Música Vem pro campo inimigo, vem pro campo de ataque o Grêmio Tocando a bola de Pempé, Isaac, enfiou na grande área, Pepe! Gol! Prata da casa, Pepe faz mais um, o quarto da temporada O substituto do Cebolinha Jean-Pierre bateu na grande área, bola, viajou, Everton, que golaço! A pedrada, Jean-Pierre bateu, ela vem desviada de primeira, que chute no ângulo Joga a luva, goleirão, deu pra chegar na... Everybody know they got brilliance, but not everybody been searching Everybody rap about money and hoes, but they got neither E aí Obrigado.